Amiga, nunca você vai me atender. Então, eu vou ler esse comentário. Eu fiquei muito triste depois de ler esse comentário. Você também vai ler isso comigo. Mas aqui ela é escrita que mais eu já tinha. Comentando isso até para vocês no vídeo. Dele, santo para mim é só Deus. Cara, a gente tem algumas mulherada de índia que faz até vídeo dançando com vestido curta. É tudo que quase mostrando polpa da bunda. Ver umas até desafiliado de biquíni e tudo. Mas tipo assim, gente, a roupa não se diz em caráter de ninguém. Não, mas para elas falarem que elas não usam roupa assim para mim, estão mentindo. Olha, amiga, primeira coisa, eu respeito cada uma mulher de Brasil. Cada uma mulher. Concordo com você que, olha, roupas não é mostrar seu caráter. Primeira coisa. Mas pode ser que eu não gravei o vídeo muito longo para explicar. Então você tentou errado. Mas nesse vídeo eu quero que você não assista outros vídeos. Tudo bem. Mas esse vídeo veja até o fim que você vai saber realidade. Porque no meu vídeo o que eu falo, eu falo só a verdade. De acordo com a minha experiência na Índia, que quanto eu sei sobre o Brasil. Então primeiro, não dá comentário assim sem assistir completo o vídeo. Tá bom? Então cada um ponto eu explicar. Olha, aqui, primeiro coisa. Que você falou que indiana também mostra corpo. Então usa biquíni, as coisas. Primeira coisa, quando você entra no meu canal, no vlog, você vai ver Real India. Porque eu estou mostrando você rua. Quando você moveza na rua, você vai saber que tipo de roupa exatamente indiana usa. Porque você está assistindo o TikToker. TikToker de Índia. Que quer ficar famoso. Quer filmar famoso, então por isso você está tirando roupas, as coisas. Mas, olha, quando você entra no vlog, você vai ver que como que a pessoa está andando na rua. Como que a pessoa está andando na estação. Que tipo de roupa ela está usando. Ela está usando saia muito curta. Então até aqui roupa está mostrando. Então, que tipo de roupa exatamente está usando na Índia. Se eu só concordo com esse ponto, então agora deixa o like. Porque a pessoa deve saber. Porque algumas vezes uma pessoa deu comentário. Então a pessoa pensa, ah sim, eu também vi uma garota indiana estar mostrando corpo assim no TikToker. Então, a diferença é isso. Que você veja o Brasil. Olha, no Brasil você usa curta roupa. Isso é verdade que você usa curta roupa, que é muito normal no Brasil. Que não dá mais atenção de pessoa. Mas na Índia, quando a pessoa usa curta roupa na rua, então dá mais atenção para a pessoa. Porque eu falo que quando você visita na Índia, não usa muito curta roupa. Porque você tem 100 pessoas, então você está usando até aqui roupa. Então para você, normal roupa. Mas quando a pessoa vai ver 100 roupas, 100 pessoas, então você é um de frente. Então você vai dar mais atenção. Atendam? Então, primeiro ponto é isso, que a sua roupa é diferente do que a roupa de Índia, tá? Então, você falando que indiana também usa biquíni, mostrando, concordo. Usa, mas quem são elas? Quem são elas? Se você queria ver Real India, então veja no meu canal. Então, o que você viu, você viu o TikToker que queria ficar famoso. Mas, me fala mais uma coisa, segunda coisa. O que mulher você viu, tá? Mulher viu você no Instagram, que indiana mostrando corpo. Então, no TikTok, mas TikTok ainda é proibido na Índia agora. No TikTok não usa. Você vai observar que ela tem mais sigador. Se você entra num profil normal de uma garota brasileira, ela usa colocando com um foto normal, com... Eu vou colocar uma foto normal assim também, que ela usando aqui, que você vai atender normal foto é que? Que ela colocando uma foto normal no Instagram. Mas ela não tem tantos sigadores. Por quê? Porque no Brasil, esse tipo de roupa usar é muito normal, mas no mesmo tipo de roupa, se indiana usa na rua, não é normal. Então, ela pega mais atenção. Se ela coloca o vídeo com esse tipo de roupa, então, pessoa chega para se... siga ela. Por que os indianos sigam você? Você, todo dia, você recebe muito brasileiro, fala que muitos indianos me mandando solicitação no meu Instagram, no meu Facebook. Por que eles estão mandando? Está conectando pontos, né? Porque você colocou uma roupa que você... Para você, no Brasil, é muito normal. Então, você colocou foto sem saber. Você foi no praia usando roupas de biquíni. Então, muito normal no Brasil. Então, colocou foto. Tá? Mas, se a mesma coisa, uma indiana... Quem vai fazer isso? Que coloca foto com biquíni no Instagram? Uma indiana? Eu estou falando aqui sobre indiana. Quem que queria ficar famoso? Que siga-me mais no Instagram. Então, você vai ver que elas têm mais sigadores. Você tem amigo indiano. Agora, terceiro ponto. Você tem amigo indiano. Ele tem irmã. Ele tem esposa. Diga a ele que me mostra o seu Instagram de sua irmã. Eu quero ver. Você vai ver que ela não coloca. Como que você vai saber que... Pelas sigadores. Se ela está colocando... Então, ela tem mais sigadores. Você também está colocando mesmo roupa. Mas, você não tem mais sigadores. Por quê? Porque no Brasil é muito normal. Espero que eu estou conseguindo explicar esse ponto. Porque esse ponto é muito, como dizer... Muito difícil explicar. Porque briga vai começar. Se eu falar assim... Eu não estou falando que eu sou ao lado de indiana. Eu sou ao lado de brasileira. Eu estou no meio para explicar você aqui nessa mesa. Somente para explicar você que você vai atender diferença. Por isso, eu falo para você que quando você está namorando com um indiano. Quando você tem amigo indiano. Eu queria casar com um indiano. Eu queria visitar na Índia. Então, você pode fazer consulta comigo. Vou deixar o link baixo. Eu mando mensagem no Instagram. Somente eu quero fazer consulta com você. Eu vou explicar você. Tudo. Pela chamada, vídeo, Whatsapp. Eu ligar você. Marcar horário. Cada uma coisa de acordo com a sua história. Se você fala... Eu tenho esse ano. Meu namorado é tanto ano. Já foi cinco anos que nós estamos namorando. Então, o que eu vou fazer próximo? Como que ele fica no meu mal? O que eu tenho que fazer para vencer o coração da família dele? O família não está... Permite agora para ele. Ele não apresenta ainda para a minha família. Como que ele vai apresentar a minha família? Ele não colocou os tetas no Facebook que está namorando com tão, 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 garota de brasileira. Porque ele não colocou isso. Todas as coisas, quando você vai saber, então depois você tem que casar ou namorar. Espero que essa pergunta, que resposta que eu dei para você, amiga, Que não a minha intenção, que magoar o coração seu. Mas aqui, esse canal já foi quase que dois ou três anos, três anos. Então, eu estou ajudando bastante brasileiros. Bastante brasileiros. Estão super felizes comigo, pela minha consulta. Muitas que estão dando certo, aprendendo hindi, inglês comigo para comunicar. Porque a comunicação é muito importante. Então, todos os links na descrição eu vou dar para você. Então, se ainda você não aprendeu língua, porque língua é uma barra grande. Aqui, é problema. É de língua também. No comentário. Pode ser eu não conseguir explicar no primeiro vídeo. Então, ela levou outro lado. Mesmo coisa pode acontecer no relacionamento também. Quando você está comunicando, então você não está... Pode ser você não fala inglês, ou hindi, ou outra pessoa não fala bem português. Então, comunicação dá uma barra. Atendam? Mas, quem que me assistiu até aqui, então espero que recebi a sua resposta. Mas, respeito para você, quem é mulher. Então, para você, respeito de coração. Tá bom? Muito obrigado. Fica com Deus. Então, bem-vindo no meu Instagram. Então, como que eu falei? Você queria ver Real India? Então, bem-vindo no Amigo India no canal. Busca agora. Vai lá. Então, Veja Real India. Namaste. E aí Legenda Adriana Zanotto